Saímos pelas ruas da cidade do Ije, a famosa cidade do Bago Vermelho, para interagirmos com os munícipes e procuramos saber o que eles acham da atuação do grandioso clube Williette de Benguela. Siga-nos e acompanhem para ouvir os depoimentos. Então, como te chamas? Eu chamo Adriano. Adriano, acompanha o Gira-Bola? Sim, sim, tenho acompanhado o Gira-Bola. Sim, constantemente costumo acompanhar o Gira-Bola. Sabe quem está primeiro classificado? Williette de Benguela. Quem está a liderar a tabela de classificação é o Williette de Benguela. Qual é a mensagem que quer deixar para todos os jogadores do Williette de Benguela? Os jogadores darem mais força aos adeptos, os adeptos darem mais força aos jogadores. Para todos que acompanham o futebol, para terem aquela animação, para sempre seguirem o futebol, porque é uma coisa muito agradável. Então, gostaria mesmo que para todos que não estão muito atualizados no futebol, para que se enquadrem nessa jornada. Williette de Benguela, sejam bem-vindos na Provinça do UIS.